Olá, pois é, eu avisei, o Lula ganhou, e agora, o que fazer? Vamos analisar isso, vamos bater um papo? Toca a vinheta. Olá, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem em relação à segunda cidadania, residência, residência fiscal, abertura de uma empresa offshore, conta bancária offshore, investimentos no exterior, seja mercado imobiliário, mercado financeiro e por aí vai. Bom, eu não gosto de falar isso, mas eu avisei. Eu, desde 2018, tenho criticado, criticado a personalidade do presidente, não a questão de ser de direita, pelo amor de Deus, não é isso. É a personalidade do presidente, o jeito que ele leva as coisas. E isso fez com que ele aumentasse a rejeição, que ele tivesse a rejeição de 50% e fez com que ele perdesse a eleição. Segundo turno, pessoal, é rejeição. E ele perdeu a eleição por rejeição. E não adianta dizer que foi roubado, não foi roubado. Pessoal, se tem defeitos a democracia do Brasil, é a mesma coisa que tem defeitos o campeonato brasileiro. Tem defeitos, antes não tinha nem VAR, você joga, você continua jogando se você quiser. Se você não quiser, você não joga, certo? Então, se você não quiser mais jogar o campeonato brasileiro ou as eleições brasileiras, você sai daí, entendeu? Então, não adianta ficar quebrando pau na rua, tomando bala de borracha ou até arriscando a sua vida por um político ou por um país que não merece a sua vida. Não merece. Você não tem que fazer isso. E eu acredito que você que está assistindo esse vídeo não está fazendo isso. Talvez você apoie quem está fazendo porque você não tem que arriscar a sua vida. Mas você não está fazendo isso. E eu acho que é o seguinte, você tem que tomar agora medidas para se proteger de tudo isso. Não ficar torcendo que alguém dê o golpe no Brasil. Porque se desse o golpe, pessoal, o Brasil ia ficar completamente isolado. Ia tomar sanções que nem a Rússia. E o Brasil não consegue conviver com essas sanções. Nem a China ia estar do lado do Brasil. Nem a Rússia. Então, não tem condição. Tá bom? Vamos falar sobre o que você deve fazer. Que eu acho que é o que a gente tem que pensar aqui agora. Porque o que está acontecendo agora é só um trailer de um filme do que vai acontecer nos próximos quatro anos. Certo? Então, o Bolsonaro, o que ele está fazendo agora é colocando fogo no Brasil. E nesses próximos dois meses vai acontecer muito disso. Certo? Ele ainda está na presidência. Ele vai colocar fogo no Brasil porque ele não tem mais nada a perder. E os próximos quatro anos quem vai colocar fogo no Brasil vai ser o Lula. Entendeu? Eu não sou de esquerda. Eu estou falando para vocês que eu não gosto do progressismo. Eu não gosto dos costumes do lado da esquerda. Mas também não sou de extrema direita. Eu não gosto dessa imposição, dessa parte da religião, etc. Eu sou liberal. Eu sou libertário. Eu não gosto que um país imponha as coisas para os outros. Então, eu não dependo do Brasil. O que está acontecendo com você agora é uma imposição de um país em cima da sua vida. Não é mesmo? E eu acredito que você quer se libertar. Como tem um monte de gente correndo atrás de mim agora, dizendo Ah, agora eu quero me libertar e tal. Por que vocês não tomaram precauções antes? Certo? Agora é na correria. É difícil. Dá para fazer alguma coisa? Claro que dá. Mas tem que tomar essas decisões rápido. Eu vou dividir minha tela com vocês para a gente dar uma olhada. Uma coisa que eu não esperava era essa queda do dólar. Essa valorização do real, na realidade. O real valorizou bastante por causa do governo Lula. Porque o Lula ganhou. Os europeus estão colocando dinheiro de volta no Brasil. Isso aqui tudo para vocês verem. É engraçado isso, né? Então, o Lula está demonstrando que vai ter um governo mais centro-esquerda. Não vai ser comunismo, pessoal. Pelo amor de Deus. Agora, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Então, o que eu faria se fosse você? A primeira coisa, aqui no link abaixo, tem um link da Wise, que é uma fintech que ajuda você a abrir uma conta no exterior. Abra a sua conta no exterior. Coloca dinheiro em dólar, franco suíço ou libra. Essas três. Tem uma conta multimoeda. Você pode escolher. Você pode botar um pouco em cada. Então, abra imediatamente a sua conta na Wise. Porque o dólar, o real se valorizou. Aproveite isso. Isso não vai durar muito tempo. Tá? Porque quando começarem a aumentar os impostos durante o governo, isso aqui vai mudar a direção. Até pode cair mais. Pode cair pra 4,90, 4,80. Mas depois vai mudar a direção. Tá? Outra coisa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o mapa. Eu tô no Panamá. Tá? Pra vocês terem noção, aqui a cidade do Panamá é a capital. Tá? No oceano... Deixa eu abrir mais aqui pra vocês verem. Aqui tá o Brasil. Tá? Aqui tá a Colômbia. Aqui, a cidade do Panamá é a capital. E eu resolvi morar longe da cidade. Aqui, ó. No Eva Gorgona. É uma praia. Tá? Como vocês podem ver aqui atrás. Deixa eu botar aqui de novo. Aqui atrás é uma praia. Moro na beira do mar. Eu resolvi ficar longe das grandes cidades. Porque o mundo tá estranho. Tá com muitos protestos. As pessoas não respeitam mais nada. Elas não aceitam perder mais. Tudo é forjado. Tudo é... Ninguém respeita mais as regras do jogo. Entendeu? Então, quando... Que nem o Grêmio foi rebaixado, né? No ano passado. E jogou a Série B. Então, é como se... Quando foi rebaixado, quebrar o estádio. Dizer que... Ah, agora não... O Campeonato Brasileiro... Roubaram o Grêmio, etc. A direção do Grêmio fez isso, fez aquilo. Pessoal, o Brasil vai jogar a Série B. Aceita. O Brasil vai jogar a Série B. Só que assim... Se você gosta de outros esportes... Vou fazer uma analogia com esportes. Você acompanha o basquete. Você acompanha o vôlei. Você acompanha o hockey no gelo. É assim que o americano faz. O americano acompanha 4, 5 esportes. Então, se o time dele está ruim, ele... Ah, tá. Mas o meu outro time no outro esporte está bom. Entendeu? Então, lá eles têm 4 esportes que são os mais importantes. Eles não têm esse problema. Então, assim... Se você coloca uma bandeira em cada país... Você consegue amenizar o efeito do que está acontecendo com vocês aí. Entendeu? Então, você não pode ter tudo da sua vida em um só país. Você não pode ter isso. É o que está acontecendo com você agora. Muita gente veio me procurar nesse momento... Porque estão desesperados. A vida toda está no Brasil. E agora que a água está batendo no nariz, já no pescoço, no nariz, está se afogando... Quer tomar alguma providência. Por que não tomou durante os 4 anos de governo Bolsonaro? Porque o país estava melhorando, não sei o quê. Não existe isso, pessoal. Não existe país que só melhora. Você não deve confiar em nenhum país. Você não deve confiar em nenhum político. Porque as coisas mudam. Nos Estados Unidos as coisas mudam. O Canadá as coisas mudam. Na China as coisas mudam. Entendeu? Tem crises. Você tem que botar um pé em cada. Uma bandeira. Da teoria das bandeiras. Da teoria das bandeiras. Você tem que colocar um pé em cada país. E aí tomar as rédeas da sua vida. A sua vida tem que ser... Você tem que ser soberano da sua vida. Entendeu? Você vai ter uma cidadania de um país. Você vai ter residência em outro. Você vai ter empresa em outro. Você vai ter a conta bancária em outro. Seus investimentos em outro. E aí você diversifica a sua vida. E aí se um país estiver ruim, você... As outras coisas vão estar em outros países. Não é todos os países que vão estar ruim. Até se fosse uma guerra mundial, pessoal, que a maioria dos países vão estar mal, você vai se proteger em um. Pode ter certeza que se a gente tiver uma guerra mundial, o que pode acontecer. O que eu acho que realmente pode acontecer. Se você estiver no Paraguai ou no Uruguai, você vai estar mais protegido do que na Europa. Não é mesmo? Então, o que eu faria agora se fosse você? Primeira coisa. Abertura na UAS. Abra a sua conta no UAS imediatamente. Segunda coisa. Dica para você sério mesmo. Por causa do que está acontecendo, por causa do que está acontecendo, eu resolvi baixar de novo o preço do curso. Nós temos um curso que se chama Vida Sem Impostos. Aprenda os quatro passos para eliminar os impostos da sua vida e blindar o seu patrimônio no exterior. Está aqui embaixo. vidassemimpostos.com.br O link está na descrição. O curso, o preço do curso é R$ 1.297. O lançamento do curso, a gente fez por R$ 1.297. Entra na página, está todas as aulas lá. Você tem sete dias de garantia. Se você não gostar, você vai ter acesso às primeiras aulas. Não a todas. Sete dias. Se você não gostar, pede dinheiro de volta. No lançamento, eu fiz por R$ 647. R$ 647. Vendeu um monte. Certo? Mas eu vou fazer o seguinte. Já que a gente está no mês de novembro, está acontecendo isso com o Brasil. E eu fico triste na realidade, porque não muda nada a minha vida o que está acontecendo com o Brasil, mas muda com vocês. O que eu quero fazer é deixar o curso por R$ 647. 12 vezes de R$ 644 é ridículo o preço. A minha consultoria é R$ 100 por hora. Então, vocês vão ter todo um conhecimento, educação, tudo isso aqui, por mesmo preço, mais ou menos, da minha hora de consultoria. Além disso, todo mundo que está, os alunos que estão no curso, ao invés de pagar R$ 100 na minha consultoria, paga R$ 70. Tem 30% de desconto. Entendeu? Você vai se educar. Então, a primeira coisa que eu faria, eu botaria o dinheiro na Wise. Segunda coisa que eu faria, comprava o curso. Comprava o curso e estudava. Porque o que você vai fazer agora, nesse final de ano? Você não vai conseguir mudar para outro país agora correndo. Eu acredito que ninguém vai tomar uma atitude no final do ano, antes do Natal, final do ano, etc. Você vai acabar tomando atitude no ano que vem. Eu não estou dizendo que você tem que mudar para outro país, mas você tem que aprender a teoria das bandeiras. Esse curso se chama Vida Sem Impostos, mas ele te ensina a teoria das bandeiras. O que é? Segunda cidadania, residência, residência fiscal, abertura de empresa, empresa offshore, holding. Você não vai aprender a fazer sozinho nesse curso. Nem tem como. Você precisa de advogados para fazer tudo isso. mas você vai entender o conceito todo e o que você precisa fazer e aí você vai nos contratar ou contratar outras empresas. É isso que você tem que aprender. E aqui nesse curso vai te abrir, vai mudar a sua vida. E o que mudou? Mudou a minha vida. Quando eu entendi a teoria das bandeiras, mudou a minha vida e tanto que eu abri uma empresa sobre isso. Certo? Tanto que eu moro no Panamá, hoje eu saio da Flórida, hoje eu moro no Panamá. Certo? Com o curso você vai entender se você precisa ter uma residência no Panamá, como eu, onde você só paga impostos localmente, o que vem de fora do Panamá, se você tem uma empresa aqui, se o seu dinheiro vem de fora do Panamá e não é localmente vendido, os seus cursos, a sua consultoria não é vendida dentro do Panamá, é vendida fora, você não paga impostos no Panamá porque o Panamá é taxação territorial. Então, você morando no Panamá, você não pagaria impostos de renda, nem imposto de ganho de capital. Então, é uma estratégia da teoria das bandeiras. Você pode ter a residência no Paraguai ou no Uruguai, você começa a aprender lá no curso, você vai começar a entender tudo isso. Dubai, eu estou colocando mais aulas no curso e no curso, você vai entender os conceitos e lá no final do curso, tem as aulas bônus, que eu vou começar, vou gravar essas aulas ainda, as não estão gravadas ainda, mas o curso vai liberando aulas aos poucos, para você estudar, não é para você estudar uma aula lá no final, depois estudar uma no começo, não, você vai estudando devagarzinho e lá no final, a gente vai estudar país por país, o que tem de melhor em cada país, Panamá, Uruguai, Paraguai, Flórida e aí eu comecei a colocar Portugal, Chile e Emirados Árabes, Dubai, talvez eu vou colocar mais, vou colocar mais país, porque eu acho que o brasileiro tem que ter opções, opções que só americanos e europeus conhecem, entendeu? e eu quero ajudar, realmente ajudar, por quê? Porque eu tenho contatos, eu tenho 20 anos de experiência no exterior, eu tenho contatos, e esses contatos, essa network, esse networking vale muito dinheiro, porque eu demorei para conseguir, entendeu? Porque você só toma na cabeça, no exterior, você é passado para trás, não é só o brasileiro que passa para trás os outros, americano passa para trás, europeu passa para trás, você é para trás, e eu perdi muito dinheiro, eu for passado para trás, hoje eu tenho um networking, de pessoas, serviços, consultorias, etc, que eu ponho a mão no fogo, que eu vou lá e vou dizer assim, esse aqui é um cara bom, é um cara legal, isso vale dinheiro, entendeu? E você vai aprender, você vai aprender, você vai poder me contratar, fazer a consultoria, com um valor mais barato, certo? Isso eu faria, é claro, que daí, se você quiser fazer a consultoria direto, você pode ir no nosso site, brasileirosemfronteiras.com, aqui você consegue fazer a consultoria, agendar direto, pega, faz a consultoria aqui, você pode fazer uma de 30 minutos, e uma de 60 minutos, antes tinha um formulário, tirei o formulário, porque é muita gente, tá? Tirei o formulário, você vem, tem o formulário da consultoria, isso tem que ter, tá? Você vem aqui, 60 minutos, que você marca, você marca aqui a consulta, ó, dependendo do meu horário, e aqui tem um valor direto, de 100 dólares, no Paypal, qualquer cartão de crédito. O que tinha, era um formulário aqui, ó, eu tirei esse formulário, porque era muita gente, vou botar e-mail, etc. Aqui também você pode ver, comprar o curso aqui. Bom, voltando, para as dicas, eu se fosse vocês, me organizaria, para o ano que vem, para tirar outra residência. Panamá, Paraguai, ou Uruguai. Se você mora mais para o sul do Brasil, Uruguai, eu vou dizer por quê, porque essas residências aqui, essa do Panamá, e essa do Uruguai, ou do Paraguai, eu não tenho a do Paraguai, mas eu tenho a do Uruguai, elas podem ser plano B, entendeu? Você pode tirar, a residência legal, é uma autorização de permanência no Brasil, no país. É como se fosse o seu passo de migratório, tá? Para você poder morar, você tem, por exemplo, vou dar o exemplo do Uruguai. Eu tenho o direito de morar no Uruguai, tá? Fui lá, fiz o processo no governo, com advogados, etc. com os nossos parceiros, eu tenho o direito de morar no Uruguai, tá aqui o direito de morar no Uruguai, carteira de identidade, tudo, eu posso morar lá, só que o Uruguai não exige que eu vá morar lá agora. Eu botei isso aqui no bolso, tô garantido, se der uma ruim aqui no Panamá, eu ainda tenho o direito de morar no Uruguai, vou lá e fujo pro Uruguai, ah, deu a guerra mundial, o Panamá foi ocupado, vou lá, vou morar no Uruguai, só vou pagar impostos no Uruguai se eu passar de seis meses morando lá, certo? Aí, eu começo a pagar nas regras do Uruguai, eu dei saída da minha residência fiscal do Brasil, isso é outra coisa que eu sugiro vocês a fazer, certo? Dê saída definitiva do Brasil, da residência fiscal, por quê? Porque o Lula vai aumentar impostos, então você tem que se organizar pro ano que vem pra dar saída definitiva, o que é saída definitiva? Você vai dar a sua saída fiscal, você vai morar a maior parte do ano fora do Brasil, ah, você não quer fazer isso agora, tudo bem, você vai pagar mais impostos, mas tira a sua residência e deixa no bolso, porque se acontecer alguma coisa que nem tá acontecendo hoje e for muito sério, você pega o carro e te manda, pega a sua família, você tem um plano de 72 horas, o plano de 72 horas é quanto tempo você demora pra colocar a sua família no carro e em menos de 72 horas estar em outro país legalmente? É isso aqui, eu tenho, em 72 horas eu estou legalmente no Uruguai, ou aqui, no Panamá, aqui o Panamá também não exige que você venha morar aqui, você tira e pronto, volta pro Brasil, certo? Isso aqui não incomoda você, não incomoda você em nada, do Paraguai é a mesma coisa, então a gente presta esse serviço, pessoal. Se você quiser mudar pros Estados Unidos direto, também prestamos o serviço de Green Card, se você quiser mudar pra Portugal, também prestamos, não indico, mas se você quiser, prestamos esse serviço, se você quiser ir pra Dubai, porque lá não se paga imposto, quiser abrir uma empresa na Free Zone, lá na Zona Franca deles, e quiser a residência de Dubai pra morar lá, também prestamos o serviço, certo? Então eu indico pra vocês que vocês comecem a pensar nisso. Ah, mas como? Isso é muita coisa na minha cabeça e tal. Compre o curso. O curso é 12 vezes de 64, pessoal. 12 vezes de 64 tá aqui o curso. vidasemimposto.com.br Vem aqui no curso, tem um botãozinho verde aqui, tá tudo explicado aqui, você vem no botãozinho aqui, ó, sim, quero aproveitar a oportunidade, você vai ser direcionado pra Hotmart, tá? A Hotmart, pessoal, é a maior empresa de curso. Ela vai garantir o pagamento e que você acesse o curso, o curso, tá? E tem a garantia de 7 dias. Tem a garantia de 7 dias. Se você não gostar, a Hotmart te devolve dinheiro sem me perguntar, mas eu vou te devolver antes. Tá? Aqui tá aparecendo em dólar pra mim porque eu estou no Panamá, mas vamos ver aqui, ó, Brasil, 647, 12 vezes de 64. Tá aqui, você paga em Pix, conta na Hotmart, dois cartões de crédito, você que sabe, tá? Tem o meu WhatsApp ali, o WhatsApp da Brasileira Sem Fronteiras, se vocês precisarem. quer fazer a consultoria, faz a consultoria direto comigo, mas eu acho que o curso vale mais a pena, né? Porque você vai ter mais, você vai ter o desconto, certo? Eu não quero me alongar muito aqui, pessoal, mas existe várias estratégias, tá? A gente ensina você a abrir empresa no exterior, que também você pode fazer a sua empresa no exterior pagar menos impostos se você fazer o diferimento fora, tá? Não tirar o dinheiro da sua empresa, deixar diferindo, pagar menos ou nada de imposto, continuar morando no Brasil, deixa lá aumentando o seu dinheiro na empresa e quando você decidir fazer a saída definitiva do Brasil, da sua residência fiscal, você sai e aí você vai para um país que nem o Panamá e aí começa a tirar o seu dinheiro sem imposto, a gente faz essa estratégia também. agora pensa bem, pessoal, pensem bem, tá na hora, eu já venho avisando isso há muito tempo, quatro anos, tá na hora de você tomar uma atitude, quer investir no exterior, quer investir em imóveis nos Estados Unidos, imóveis no Panamá, imóveis em Portugal, Uruguai, a gente também faz, eu tenho cresce, eu tenho cresce no Brasil, para quem quer investir no Brasil, no Panamá, na Flórida e depois com parceiros no Uruguai, em Portugal e até em Dubai. se você quiser, a gente está aqui para ajudar vocês, certo? Eu vou ficando por aqui para não me alongar, se vocês, qualquer coisa que vocês precisarem, tem tudo aqui, está tudo aqui explicado no site e se vocês quiserem saber mais sobre a consultoria, é só clicar agendar consultoria, aqui tem um vídeo explicando, você pode ser 30 minutos que é 60 dólares, 60 minutos é 100 dólares, e você aqui abaixo tem todas as perguntas também, perguntas frequentes, tudo, está tudo explicadinho, você não precisa mandar e-mail, nada, está tudo aqui, não adianta mandar e-mail, perguntas sobre o seu caso, nem nos comentários, porque até fica, não comente o seu caso nos comentários, se você precisa de saber sobre o seu caso, agende uma consultoria ou compre o curso e agende sua consultoria, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Eu estou triste pelo Brasil, eu gostaria que todos pudessem estar na mesma situação que eu, tipo, não faz diferença para mim, não faz mesmo, eu gostaria que todos pudessem estar assim, mas eu estou triste, eu estou vendo aqui na CNN, a coisa está feia, e pode ficar muito pior, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui, dê uma curtida, compartilhe com seus amigos e siga o canal. Um abraço a todos e até mais.